Música O Tribunal de Contas de Santa Catarina vai realizar o último Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos de 2019. O objetivo é levar informação sobre temas de interesse dos participantes e estimular o debate. Temas como corrupção, boas práticas na gestão pública, emancipação dos municípios, compras públicas e fundamentos para as cidades 2030 estão previstos na programação. As inscrições estão disponíveis no portal do TCE. O evento é aberto a toda a população. O seminário é uma iniciativa da Escola do Legislativo e é realizado desde 2015. O objetivo real é fazer com que os gestores estejam melhores preparados para os desafios da gestão da cidade. No foco legislativo, da mesma forma, fazer com que os vereadores conheçam de verdade a sua função, de qual o papel do vereador e também na função de gestor. Afinal de contas, as câmaras são poderes separados e que precisam ter uma gestão diferenciada. O projeto iniciou integrado com o programa Qualifica Mandato de Excelência e será esse projeto que estará em evidência durante a programação do seminário deste ano. A intenção é promover um novo convênio com o objetivo de fortalecer ações do programa Qualifica. O evento ocorre na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, entre as 8h30 da manhã e as 5h da tarde, no auditório do Tribunal de Contas em Florianópolis. Vai ter uma assinatura de um novo convênio, de um convênio de cooperação entre essas entidades e nós teremos adesões importantes. O evento ocorre na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, entre as 8h30 da manhã e as 5h da tarde, no auditório do Tribunal de Contas em Florianópolis.